Música A unidade móvel do projeto Fique Sabendo, da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, está no Ministério da Agricultura, onde além de funcionários do local, a população pode realizar, sem custo, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites. A gente também tem as orientações, enquanto todas as ISTs, focando no julho amarelo e nas hepatites virais. Em 30 minutos a gente tem os resultados e todos os resultados reagentes a gente dá o encaminhamento necessário para cada grau. É fundamental que esse tipo de iniciativa que encontra enfermidades que muitas vezes são desapercebidas, as pessoas não conhecem, estão doentes e podem inclusive tomar iniciativas de tratamento, prevenir a transmissão, sejam realizadas e elas venham de encontro à população. Prevenção sempre é importante, né? As pessoas têm que se prevenir, têm que se cuidar realmente, porque saúde é tudo, né? O serviço estará no Asilo Padre Cacique, da 1h30 às 4h da tarde. E na quinta-feira fica no Ministério da Fazenda, das 9h da manhã até o meio-dia. No sábado, o projeto atende a população de rua, no Viaduto da Conceição. A terça-feira é de chuva e instabilidade na maior parte das áreas do Rio Grande do Sul. As exceções ficam por conta da fronteira com o Uruguai e do Noroeste Gaúcho. A Defesa Civil emitiu alerta para temporal com ventos fortes na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 15 e máxima de 20 graus, com baixa oscilação de temperaturas. Variação significativa entre 19 e 28 em Rio Pardo, no centro do estado. No município de São José dos Ausentes, os termômetros irão dos 11 aos 18 graus. Lançado para incentivar a formalização de pequenos negócios e de trabalhadores autônomos como vendedores, cabeleireiros, eletricistas, entre outros, a um baixo custo, o programa completa 10 anos agora em 2019. Em Lajado, são 3.514 meis ativos. Só nos primeiros meses desse ano, 295 novos registros. Do total, os três bairros com mais meis são Centro, São Cristóvão e Moinhos. É um número bastante significativo para uma população como a de Lajado. Acaba que muitas pessoas acabam fazendo uso dessa ferramenta. O que a gente verifica também é que acabam muitas ainda sendo desativadas durante o período para regularização. Mas isso aí é um pouco dessa questão do empreendedor. Daqui a pouco começa uma coisa, consegue um outro emprego de carteira assinada. Acaba deixando a MEI em segundo plano. A nível de países, as atividades que mais crescem, segundo o SEBRAE, são as relacionadas a vendas e marketing direto, serviços de beleza, domésticos e pequenos reparos. Enlagiado a semelhanças. Com certeza que no nosso município a prestação de serviços é muito maior do que o comércio. A gente vê que isso vai crescendo, principalmente a área da beleza. E a gente percebe muitas mulheres também, muitas microempreendedoras. E a gente acha que isso é muito legal, né? Porque a gente vê que não existe hoje. A gente tem MEIs de mulheres fazendo de eletricistas, de pedreiros. Então isso é bem bacana. A gente percebe que é uma divergência bem grande, uma diversidade bem grande de funções dentro da MEI. Segundo os números do IBGE, o desemprego atinge atualmente em torno de 13 milhões de brasileiros, o que tem contribuído para o aumento do número recorde de trabalhadores por conta própria, categoria que inclui os MEIs. Um levantamento da Serasa Experian confirma isso. Do total de 2,5 milhões de novas empresas abertas no ano passado no país, pouco mais de 80% foram MEIs. Para ele se regularizar e fazer essa inscrição, a gente orienta que venha primeiro até aqui na Central do Empreendedor, tire todas as dúvidas quanto ao se pode naquele local que ele quer se inscrever, se o plano diretor permite, quais são as exigências que a prefeitura tem, né? Para que ele se regularize. Então ele vem aqui. Depois daqui a gente orienta ele a procurar o Instituto de Contabilidade, onde o registro da MEI é gratuito, os escritórios não cobram para fazer isso, é lei, né? É uma lei federal. Então eles têm que se dirigir ao Instituto de Contabilidade para abrir o MEI. O azeite de oliva produzido em Cachoeira do Sul pelo Olivas do Sul conquistou dois prêmios na 21ª edição do Concurso Internacional de Azeites Extra-Virgens na Itália. O azeite da Olivas, produzido com azeitonas da variedade Coratina, conquistou o primeiro lugar. Ele foi considerado o melhor do Hemisfério Sul na avaliação feita em Pessarro, na Itália. A Olivas do Sul também conquistou o terceiro lugar com a variedade Coroneic. O proprietário da agroindústria, seu José Alberto Auede, contou que alguns fatores são fundamentais. Em primeiro lugar, tu tem que ter um pomar saudável. Tu tem que ter frutas saudáveis. Tudo começa no pomar. O teu pomar tem que produzir frutas adequadas para que tu possa, então, fazer um bom azeite. Tu necessita também de uma máquina de extração que te propicie recursos, né? De tal forma que tu, regulando ela, tu consiga tirar azeite diferenciado. Tatu com volta no meio, balaio, quatro passe, chote carreirinho. Músicas folclóricas que saem do sul do Brasil, direto para a região da Sicília, na Itália. No palco do Teatro do Sesc, uma prévia do que ainda há por vir. De 8 a 18 de agosto, o Grupo Andarilhos do Sul participa de mais um festival internacional de folclore. Dessa vez, no município italiano de Agrigento. Um grande reencontro. Foi na Itália a primeira apresentação internacional do grupo. Dez anos depois, eles voltam para mostrar um espetáculo reformulado, mas ainda com muita arte. E estamos trazendo várias danças que são alegres, danças emotivas, que é justamente para captar a emoção do povo. Porque a gente fala, né, que eles podem não entender o que a gente está falando, mas com certeza eles têm que sentir o que a gente está dançando e eles têm que ter essa emoção junto conosco. E é isso que a gente está preparando para levar para eles lá e trazer aqui no Sesc para todos de Passo Fundo. Na comitiva embarcam 30 pessoas, entre dançarinos, músicos e técnicos. Em 10 anos de grupo, eles já se apresentaram na Bulgária, China, Colômbia, Itália e Turquia. Além dos festivais internacionais de folclore, realizados em Passo Fundo. E para que no palco tudo dê certo, não basta só a expectativa. A rotina de ensaios está acelerada desde o começo do ano. Tem domingo de manhã que a gente ensaia das nove até uma hora da tarde, domingo de noite também, muitas vezes. Na terça-feira que a gente ensaia também às dez e meia, porque tem muitos colegas que estudam ainda, né, então vai meia-noite adentro. Mas isso por uma causa boa, né, então chegar no festival, representar nossa cultura, levar nosso estado para o outro lado do oceano. Algumas das coreografias foram criadas especialmente para o grupo. E todas falam do reencontro. Um sonho compartilhado por um grupo de amigos que, de forma independente, busca levar a arte folclórica gaúcha para além das fronteiras. Essa história de dez anos do grupo, né, que foi criado para um festival internacional na Itália e agora, dez anos depois, então retomamos essa amizade e reencontro com os amigos da Itália para participar novamente. Então a gente já está ansioso, dia 13 de agosto a gente embarca, né, é bastante gente com o coração a mil. Um lugar onde a criatividade reina, tudo é aproveitado. Labirinto da arte, beleza nos detalhes. Para onde você olha, lá está uma escultura, um trabalho camuflado em meio à natureza. Se tornando parte da paisagem. Essa é a casa do artista plástico Mai Bavoso. Ele transformou o lugar onde vive em ateliê e é nesse espaço que tudo ganha vida. Como artista, você sempre olha a possibilidade, entende? O que você pode fazer com isso? Tá, é um problema para alguém, mas sempre um problema para alguém é solução para outro. Aí comecei a recolher, como aqui em casa eu tenho o espaço, eu construí um espaço de arte e vivo dentro dele. Mai Bavoso é conhecido pelas suas telas que já percorreram o mundo em exposições internacionais em Madrid, Estados Unidos e na França. Além de inúmeros trabalhos e projetos sociais que participa aqui no Brasil. Mas foi no isopor que ele encontrou uma maneira sustentável de fazer arte. Comecei a armazenar e comecei a ordenar, a organizar esse guardar de forma que... Ela foi sugerindo, pô, mas assim, vira um armário, assim, eu consigo um balcão. E comecei a construir móveis, o ateliê, principalmente. Não, agora aqui também. Tudo tem isopor. Eu uso dentro do banheiro, eu uso em qualquer lugar, porque ele dura, eu dou um tratamento muito legal nele. No final, umas tintas, hoje nós temos um mercado que dá muita opção. O isopor é um material de grande volume, que muitas vezes é jogado na natureza. Mas, no ateliê do Mai, o material vira vaso, armário, parede e até robô. Uma imensidão de possibilidades para quem enxerga além do lixo. Eu acho que não precisa muita inteligência. É montar um Lego, é uma brincadeira. É uma brincadeira isso. Eu estou curtindo pra caramba, tanto é que estou pintando até um pouco menos. Aí, preocupado com isso, eu comecei a fundir as duas coisas. Já que eu gosto tanto de brincar com isopor, eu vou começar a brincar com pintura no isopor. O colorido dá vida aos objetos mais esquecidos, os que passam despercebidos para as pessoas. A textura é que encanta e transforma. Arte para quem aprecia a natureza. Arte para quem aprecia a natureza.